Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Reginaldo Onde venho com dica de mecânica de carro e também de moto Pessoal, a dica de hoje, vou tá falando aqui da buzina do Corso Parou de funcionar, tá gente? Como que a gente vai fazer aqui pra constatar que realmente foi a buzina? Tem duas opções, gente Tem a parte do fuzil, né? Que é de 20 amperes lá embaixo Mas não é todo mundo que conhece, né gente? Todos os fuzíveis aí Tem um vídeo lá no canal que eu explico aí Como é que vocês fazem pra saber se é o fuzível ou não, tá bom? Mas o primeiro teste, gente, a gente vai fazer o seguinte Ó, a gente vai ligar o veículo A gente vai vir aqui, ó Não tá buzinando, certo? Aí, desliga o carro A gente vai vir aqui, ó Vai tirar essa capa aqui Ela é um pouquinho dura de tirar E vai vir aqui, ó Tem esses terminais aqui, ó O verde é o negativo E o vermelho é o positivo A gente vai tirar ou verde ou vermelho Tanto faz, tá? Vou tirar aqui o vermelho E aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou encostar esse vermelho aqui no verde, ó Ó Não tá emitindo nenhum som Esse aqui é o primeiro teste O que que tinha que fazer aqui, gente? Buzinar Se o fuzível estivesse bom O carro primeiramente ia dar aquele Ia fazer aquele Ia emitir aquele som Aí Pra quem não sabe aí onde fica a caixa de fuzível do Corsa, gente A caixa de fuzível do Corsa fica aqui embaixo, ó Vai puxar O fuzível correspondente A buzina É esse aqui, tá, gente? Se não tá funcionando Provavelmente ele deve tá queimado Tá? Vou tirar aqui Ó, gente, tá rompido, ó Tá vendo, ó? Ó Ó Tá lá embaixo, ó Tá rompido Deixa eu pegar um bom aqui, ó Ó Ó um fuzível bom aqui, gente A diferença, ó Tá vendo? Ó Vou colocar aqui, ó O fuzível Ó Ó Coloquei lá Agora vamos lá Naquele testezinho lá Que eu falei pra vocês, ó Fuzível vermelho O fio vermelho Com o fio verde aqui, ó Tem que fazer o barulho da buzina, ó Ó É isso aí, gente Esse aí foi o teste da buzina Esse o carro de vocês É Vinha parar de De funcionar a buzina E vocês É Não sabem onde fica o fuzível Só vocês descer aqui embaixo Fuzível de número 20 Aqui eu já tinha uma caixinha Com bastante fuzível Aí vocês vêm Troca o fuzível E faz o teste aqui, ó Tem que buzinar, ó Agora eu vou Eu vou ligar O conector aqui Vermelho E vou buzinar aqui com a mão Pra mostrar pra vocês Aqui, gente, ó Já coloquei Já tá no lugar, ó Tudo certinho Ó agora, ó Vou buzinar com a mão, ó Tá vendo, gente? Como é simples de tá De resolvendo essa buzina aí Geralmente aqui no Corsa Gente, o fuzível de número 20 Ele é responsável pela buzina E pela luz de teto aqui, ó Tá vendo, ó A luz de teto é porque o carro tá com a porta aberta, ó Mas ele Ele representa esses dois itens aí, tá? O de número 20 Gente, se vocês gostaram do vídeo aí Se a dica foi boa pra vocês Deixa o like no canal E até o próximo vídeo, galera Tchau, tchau 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 Tchau